E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e o tema da nossa aula hoje é economia industrial, tá ok? Quando a gente, quando vocês ouvem essa palavra economia, o que vem à mente aí de vocês? O que é economia industrial ainda? E como será que a geografia, ela estuda todo esse processo de organização das indústrias, tá ok? Então, a partir dessas indagações, a gente começa aí, a gente começa discutindo com vocês questões relacionadas à importância da economia e da economia industrial no processo de organização dos espaços geográficos, tá ok? Então, olha lá, o que é economia? Economia é uma ciência que estuda os fenômenos, tanto de produção, distribuição e consumo também de bens e de serviços, tá ok? Com o intuito de promover o bem-estar da sociedade. Além disso, a economia industrial é uma área da economia que estuda os fenômenos e os aspectos sociais, políticos e ambientais que vão interferir em todo esse processo de industrialização, não só no Brasil, mas no mundo também, tá ok? Então, pra aí. Então, nesse momento aí, o que a gente já pode pensar aqui e refletir com vocês neste primeiro quiz? A economia estuda, letra A, os fenômenos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços? Ou a letra B, o bem-estar da sociedade? Alguns minutos aí para que vocês possam refletir sobre essa questão, tá ok? Ok. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já conseguiram aí resolver, responder essa pergunta? A economia, o que a economia ela estuda? Letra A, os fenômenos de produção, distribuição e consumo dos bens e dos serviços? Ou a letra B, o bem-estar da sociedade? Parabéns para aquele e para aquela que respondeu a letra A, os fenômenos de produção, distribuição e consumo dos bens e serviços por todo o espaço geográfico. Olha lá, vamos já para um outro quiz? Então, o que estuda a economia industrial? Se nós já falamos anteriormente o que é a economia, agora, utilizando-se dessa pergunta, o que estuda a economia industrial? Letra A, a dinâmica econômica das indústrias? A forma de organização, de espacialização, ou seja, em que locais essas indústrias se instalam? Ou a letra B, a composição química das rochas sedimentares? Mais alguns minutos para que vocês possam responder, tá ok? Então, o que é a economia industrial? 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 E aí E aí E aí, pessoal, já conseguiram responder? Pergunta muito fácil essa, né? O que estuda a economia industrial? Letra A, a dinâmica econômica das indústrias, todo o processo de localização e organização dessas indústrias, ou a letra B, a composição química das rochas? Parabéns para quem acertou e para quem colocou a alternativa A, a dinâmica econômica das indústrias. Então, todo o processo de organização das indústrias é estudado pela economia industrial, tá ok? Então, continuando, é muito importante que a gente possa pensar e refletir também de um ponto de vista da geografia e da importância da geografia para o nosso dia a dia, na classificação que as indústrias apresentam. Então, a partir do momento de já descobrir o que é essa questão da economia industrial, o que ela estuda, é importante a gente ter em mente de que forma que a geografia, ela estuda as indústrias e de que forma as indústrias, elas são classificadas. E aqui a gente consegue perceber essa classificação, tá ok? As indústrias de bens de consumo, que é o tipo de indústria que se destina à sua produção até o consumidor final, e aí também é subdividida em indústrias de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis. As de bens duráveis são as que fabricam mercadorias não perecíveis, né? Eletrodomésticos, móveis comerciais, a questão das peças de automóveis, automobilística, as indústrias de bens não duráveis, produzem mercadorias de primeira necessidade e de consumo generalizado para toda a população, ou seja, produtos perecíveis, como por exemplo, as indústrias alimentícias de alimento, né? Têxtil, de vestuário, remédios, cosméticos e outros mais, tá? Além dessa divisão aqui das indústrias de bens duráveis e de bens não duráveis relacionadas a indústrias de bens de consumo, nós temos também as indústrias de bens de produção ou pesada ou de base também. O que quer dizer esse tipo de indústria? Então, é aquela que transforma as matérias-primas, uma matéria-prima bruta, para outras indústrias, né? Como por exemplo, petroquímica, através da transformação do petróleo, mecânica, siderúrgica, entre outras, tá ok? E a indústria de bens intermediários? O que significa essa indústria de bens intermediários, pessoal? Caracteriza-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. Exemplo, as máquinas industriais, que é mecânica, tratores, motores automotivos e a questão também das autopeças. O que vem a ser? Rodas, pneus, entre outros. Tá ok? Aqui, dessa forma aqui, a gente consegue visualizar como é a classificação das indústrias. Mas, para além disso, é importante que a gente consiga entender e compreender que a partir desde o processo da Revolução Industrial, no final do século XVIII, acontecem alguns pontos específicos do espaço geográfico, um fenômeno muito importante e bem interessante para que a gente possa entender toda essa dinâmica da indústria. Que é o quê? A economia de aglomeração. Mas, professor, o que é essa economia de aglomeração? De acordo aqui com os nossos estudos, é o quê? Entende-se por economia de aglomeração ou também de localização, uma etapa desse processo de industrialização em que ocorre o quê, pessoal? Ocorre a concentração da instalação de empresas ou de atividades econômicas em uma determinada região do espaço geográfico. Traduzindo, dependendo do local onde se tem, por exemplo, vamos colocar como exemplo a Inglaterra, onde aconteceu a Primeira Revolução Industrial. Grande parte dessas indústrias se instalaram nesses locais, no local da Inglaterra, porque existia uma série de fatores importantes para o desenvolvimento da indústria. Como, por exemplo, mão de obra, o que mais? Além, matéria-prima, o que mais, pessoal? Que a gente pode estar falando aí para ajudar nesse processo de localização. Mão de obra, matéria-prima, incentivo, combustíveis, jazidas de carvão no momento daquela Primeira Revolução Industrial que ajudaram nesse processo de incentivar uma grande produção de indústrias para aquele determinado espaço. Mas, além dessa questão relacionada ao que vem a ser a economia de aglomeração, onde essas indústrias vão para esses locais afim principalmente por incentivos fiscais também, no atual momento, a gente também tem um outro fenômeno. Qual que é esse outro fenômeno, pessoal? A chamada economia de desaglomeração. Cara, o que seria então isso aí, essa economia de desaglomeração? É exatamente o que? O inverso da economia de aglomeração. E por que ocorre esse processo de desaglomeração? Entre um dos motivos, nós podemos citar o que? Vários problemas são gerados com a concentração industrial e geográfica num determinado ponto do espaço geográfico. E com isso vai surgindo o que? A fuga, a fuga dessas indústrias, desses locais. Cite aí, professor, um exemplo aí dessa fuga industrial. Os salários vão ficando mais caros, vários sindicatos que vão ajudando no processo de melhoria do salário dessas pessoas. E com isso, o que vai acontecendo? Essas empresas, essas indústrias, elas vão procurando outros locais onde elas podem desenvolver os seus produtos. Tá ok? Então, vamos lá. Quiz número 3. Exemplo de indústrias de bens não duráveis. Foi lá que nós começamos a falar em um dos nossos slides anteriores. O que a gente pode dizer com o exemplo das indústrias de bens não duráveis? Letra A, indústria alimentícia? É um tipo de bem não durável? Ou letra B, os eletrodomésticos? Alguns minutos aí para que vocês possam responder essa questão, tá ok? Ok. Tchau. 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 e que também faz parte dos novos países industrializados, que é um grupo de países dos tigres asiáticos, que experimentou um veloz ritmo de crescimento econômico, principalmente a partir da segunda metade do século XX, no modelo de plataformas de exportações, plataformas de exportação, onde grande parte desses produtos construídos nesses países são levados para outros países a baixo custo. Ainda, com relação a esses novos países industrializados, nós podemos dizer que localizam-se em países tanto da Ásia Oriental, do Sudeste, da América Latina e da África, que apresentam um grande crescimento econômico e um rápido processo de industrialização. Mas, pessoal, é muito importante esclarecer que mesmo eles sendo novos países industrializados, o grau de industrialização desses países, ele ainda é diferente de um país para o outro, tá ok? É muito importante a gente perceber essa questão. Ainda, agora, já voltando para regiões mais próximas à nossa localidade, temos as regiões industriais onde? Na América do Sul, tá ok? Mas o que nós queremos tratar aqui justamente é o que? É o processo de industrialização na América Latina, tendo em vista que o México não está na América do Sul e sim, de um ponto de vista de uma perspectiva histórica e econômica, o México faz parte da América Latina e não da América do Sul. Então, nos países da América Latina, o processo de industrialização, ele é muito recente e apresenta uma concentração em quais países? Na Argentina, no México e também no Brasil. Um outro caso muito importante e necessário que a gente precisa falar sobre o processo de industrialização dos países é o caso chinês. Só esse caso aqui já daria algumas aulas para poder se discutir sobre todo esse processo de desenvolvimento industrial deste país. Porém, neste momento, iremos nos centrar principalmente em questões que dizem respeito que a China é o maior produtor industrial do planeta e, além disso, apresenta um parque industrial muito diversificado. Produzem bens de consumo que não necessitam de tecnologia na sua produção até aqueles de alto nível tecnológico. Um outro aspecto muito importante são as zonas de exportação existentes no território chinês. Tá ok? Vamos lá para um quiz agora? Quiz número 4. Dos países citados, qual deles faz parte do rol dos países com economia industrial emergente? Letra A, China. Ou letra B, Estados Unidos da América. Alguns minutinhos aí, pessoal. A, China. 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 E aí 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 Um outro caso muito importante de industrialização no mundo atual, pessoal, diz respeito à China, que é o maior produtor industrial do planeta. E aí 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 E aí